Quando os males vêm de fora, e quanto mais genérico for sua forma, a contestação é fácil e o pensamento descansa. Enquanto isso, o governo, a polícia, o capital, a existência e a vida continuam oprimindo. Assim, qualquer revolta torna-se inútil, não é mesmo? Uma pergunta para prosseguirmos. Qual seria o maior, ou mais ainda, qual seria o único delito contra isto que faz a contestação fácil e o pensamento descansar? Eu responderia, seguir por fuga e abandono, para além de qualquer circunscrição. Circunscrição? Você deve estar se perguntando, que porra é essa? Circunscrição é o atentado, ora político, ora ético, realizado para administrar toda a miséria. Seja ela a miséria metafísica do ser, seja ela a miséria política do existir. Como assim? Calma, calma, eu explico melhor. Tudo aquilo que é reconhecido como o mal exterior, como a divisão administrativa, militar, eleitoral, eclesiástica e de território, tem raízes muito profundas, mais profundas do que imaginamos. Pois é um mal, antes de tudo, interior, um mal raiz. O mal da divisão administrativa do ser e do estar, como impossibilidade monolítica do não ser e do não estar. Mas o curioso é que insistimos em perceber como essa miséria fosse essa metafísica, alimento da contestação fácil e do descansar do pensamento. Mas pelo contrário, são as misérias produzidas pelo governo, pela polícia, pelo capital, é que são metafísicas. Sim, o governo, a polícia e o capital inverteram a coisa. Eles estão nos dando misérias metafísicas. É a existência e a vida que devemos estender nossas contestações mais difíceis para revigorarmos nosso pensamento. E assim, conseguirmos concretamente uma contestação radical contra essa metafísica invertida do governo, da polícia e do capital. Para com isso, efetivamente empreendermos a fuga, a revolta e o abandono em relação ao governo, à polícia, ao capital e, por que não, à religião. Esta que é a menorzinha das metafísicas. Bom, como disse certa vez um determinado filósofo lá do Reino Unido, Se examinarmos, por exemplo, um volume de teologia ou de metafísica escolástica e indagarmos, contém algum raciocínio abstrato acerca da quantidade ou do número? Não. Contém algum raciocínio experimental a respeito das questões de fato e de existência? Não. Portanto, lançai-o ao fogo, pois não contém, senão, sofismas e eusos. Saudações libertárias, saudações libertinas. Sou o Cybionte-1, a voz. Ele é o Cybionte Zero, a presença. Vivemos em Cyborgânia, em sua era orgulhosamente primitiva. Aqui é um espaço-tempo que, em sua evolução, ao acaso, tornou-se uma forma de vida. Vida artificial em um planeta de vidas pretensamente naturais, chamado Terra. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos aqui, a um outro quilombo, que em Cygania é possível indigenizar-se. A CIDADE NO BRASIL As câmas, por times e içiniam, os maridos de vida。 Lá, 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 Lá. A 신� kra While Que o pricece avós jago doadora com uma boa partira, morreu-se que, dizia-a, marici-vindos aqui, dizia-o, dizia. Ve-se que, dizia-a, Rá, Lá, 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 Lá. Uma pessoa ali do lado, não sei se da direita ou aquela ali da esquerda, mas enfim, me comentou o seguinte, contestar a vida e a existência dão resultados tão profundos que conseguem abalar as bases do governo, da polícia e do capital? Sim, é isso mesmo. Bom, mas pra melhor entender o que eu tenho aqui pra dizer, eu vou antes dar uma ilustração pra encaminhar essa minha ideia. Certa vez, um tal de padre Kircher fez o seguinte experimento com uma galinha, amarrou-lhe as pernas e a deitou numa tábua. A galinha se esperneava o tempo todo, tentando se soltar. Enquanto isso, o padre ia desenhando um círculo de giz em volta da galinha amarrada. Feito isso, ele foi desamarrando ela suavemente e ela foi se acalmando. Resultado, a galinha, considerando inútil se esforçar para se libertar, permanecia imóvel dentro do círculo, até o padre reverter tal imobilidade com susto. Bom, imagine essa imagem da galinha amarrada sem o círculo e ela tentando sair a todo custo e a imagem dessa mesma galinha sem a corda totalmente desamarrada, mas sem tentar sair do círculo de giz. Bom, vou usar isso como metáfora. A corda amarrada é a própria vida, é a própria existência. E o círculo de giz é o governo, a polícia, o capital, etc. A diferença é que a corda está lá o tempo todo de mãos dadas ao círculo de giz. É nesse sentido que nós, galinhas, de contestação fácil e de pensamento a descansar, temos de radicalizar e voltarmos nossos esforços a criticar a vida e a existência antes de todo o resto. É, se perguntar, por exemplo, de uma maneira metafísica, qual o valor da vida, ou perguntar de uma maneira mais política, pelos modos que existimos, ou seja, como levamos a vida. Feito isso, a gente começa a se movimentar num pensamento incansável, sem sucumbir às contestações, que sejam elas mais difíceis. Porém, somos tão miseráveis que desejamos de antemão ser alguma coisa. Mas não exuberantes o suficiente para estar outra coisa. Pagar o ônus por estar outra coisa. Não somos exuberantes o suficiente para não sermos. Por exemplo, quando foi um momento em sua vida que seus pais, ou sei lá, quem lhe foi responsável, te perguntaste se, voluntariamente, você gostaria de estar ou não estar na escola. Se você, voluntariamente, gostaria de obedecer ou não a uma ordem. E quando foi que alguém, algum representante ou ativista do Estado, sei lá, lhe perguntaste se você, voluntariamente, se você, voluntariamente, gostaria de ser reconhecido como um nacional. Ou ainda, quando foi que alguém, algum representante ou ativista do capital lhe perguntaste se você, voluntariamente, gostaria de ser mão de obra, consumidor ou sei lá mais o que seja. Você se lembra de alguma coisa desse tipo? Você se lembra quando coisas desse tipo ocorreram com você? Bom, mas o que acontece se eu rejeito o Estado, a polícia e o capital? O que acontece quando rejeito ser um cidadão, ser brasileiro, ser empregado, ser consumidor, não ter documentos, nem conta em banco, etc? O que acontece? Todo mundo vai se perguntar, como posso viver? Como posso existir? A resposta mais imediata seria, não, você não pode existir assim. Ou, você não pode ser assim. Ou, você não pode estar assim. Bom, o que eu posso fazer? Optar por não ser? Ou seja, optar por não viver mais? Não descarto esta opção, que na verdade seria mais perfeita, já que corta todo o mal pela raiz. Sim, já que o mundo existe somente para mim quando nasço. E todo ele deixa de existir quando morro. Ok, tudo bem. Mas quero aqui dizer sobre formas mais imperfeitas de não ser. Que são as opções pelo não estar. Eis minha grande política. A política do virar as costas. A política da democracia radical de se ausentar deste ou daquele lugar. A política da votação pelos pés. Impossível. Você acha? Então imaginemos um mundo onde o trabalho não seja um martírio, uma punição. Imaginemos um mundo onde não temos que ser mão de obra de ninguém e assim não ser diariamente sequestrado por patrão órgão. Imagina um lugar onde não se obedecesse obrigatoriamente qualquer comando. Imaginou? Pois bem, se tua imaginação está um tanto enfraquecida com as contestações fáceis e o pensamento cansado, faça um experimento de observação ao que já existiu e ao que continua a existir. Observe o que foi a fuga e a construção de um quilombo. Observe o que foi a resistência, a fuga e a re-existência indígena. Por exemplo, nesse caso, as pessoas se perguntam, porra, onde é que esses índios estavam por esse tempo todo? Eles morreram? Eles não casaram? Ou imagine na população em condição de rua. Moradores de rua. Isso mesmo. Romântico? Não. Mais um começo. Tirando a situação da população de rua, que é uma situação mais necessariamente urbana, pegamos esses dois exemplos. O do quilombo e da nação indígena que hoje re-existe. Bom, esses dois nos dão muito o que pensar. Uma delas é uma curiosidade. Quem vê, gente, essa galera da Europa e dos Estados Unidos deve sentir quando lutam por um futuro primitivo ou pelo anarco-primitivismo e tal, quando eles olham pra gente aqui e veem que simplesmente já realizamos isto aqui, somos indígenas, somos quilombolas e somos, por que não, ciganos. Aqui a gente pode fazer a opção pela indigenia, pelo reconhecimento de que somos índios, quilombolas, ciganos. Somente um miserável mesmo pra colocar a culpa das cordas da galinha amarrada em algo fora, externo e amplamente generalizado ao ponto da abstração mais inútil. Quanta miséria é alguém tentar responsabilizar um externo de toda sua idiotia? Por exemplo, quanta miséria é ser um homofóbico? Quanta miséria é ser um neonazista? Quanta miséria é ser um macho alfa? Quanta miséria é ser uma autoridade policial ou jurídica? Quanta miséria é ser um patrão? É ser um Deus? Pobre idiotia em sério! Querem tanto um pedaço de terra pra administrar tão miseravelmente quanto administram suas vidas? Se fossem os grandes, como nós, que em Cigania, de quilombo em quilombo, nos indigenizamos? Veja o ridículo dessa situação. Somente uma existência miserável pra alguém pensar que ser indígena se reduz a uma mera função, como é a função de agricultor. Pô, um agricultor pode ser substituído por outro miserável ou mesmo por uma máquina. Já um indígena é toda uma cosmovisão, uma língua, uma cultura. Um indígena é infinitamente mais valioso do que qualquer miséria existencial na função de agricultor. Que miséria ser um trabalhador cheio de documentos e que não é nada mais do que uma função. E mais uma vez, se esses agricultores fossem exuberantes, como nós, que em Cigania, de quilombo em quilombo, nos indigenizamos, certamente saberiam que é muito melhor não estar do que ser. Meu mito inspirador de hoje é um mito Mapuche sobre a luta entre Tren Tren e Kai Kai. Dizem os antigos que um dia, que a poderosa serpente do mar, Kai Kai, ordenou que as águas invadissem a terra. Quando o mar começou a subir, a serpente da terra, Tren Tren, acordou. E assim, ela iniciou um grande ataque a seu inimigo. No entanto, Kai Kai perseguia com fúria aos homens e as mulheres. Tren Tren lhes ordenava que subissem as montanhas para salvarem suas vidas. No meio da intensa batalha, as cordilheiras se elevavam cada vez mais, resgatando as pessoas que se agarravam em seus cumes. E quem não conseguia escapar, que foram alcançados pelas águas, se transformaram em peixes e em lobos marinhos. E os sobreviventes se aproximaram tanto do sol que tiveram que proteger suas cabeças com os pratos de madeira que transportavam alimentos. Após anos de batalhas, serpente alguma mostrava supremacia. Até que Tren Tren pediu aos Maputes que retomassem seus antigos rituais. No caso, que realizassem um sacrifício para acalmar a fúria de Kai Kai. Retomando seus ritos, depois de tal realizado, as águas desceram e, por fim, os Maputes voltaram a habitar a terra. E esse, agora, o localkryou que antes valeracia naquelas pessoas! Vemßepada. Mulhada em дети não se engança ao nosso parar de interesse. Deixa em seus momentos a Opus. Vem expensive et definitively. A CIDADE NO BRASIL